Depois de anos de espera, a vila de Paranapiacaba, em Santo André, está sendo restaurada. Mas alguns moradores dizem que há um clima de insegurança. A vila tem sido atacada por vândalos, como um protesto pela demora nas obras na região. Os trabalhos de restauro das antigas casas de Paranapiacaba, em Santo André, no ABC Paulista, começaram há dois meses, com recursos do PAC Cidades Históricas. Um investimento da ordem de 41 milhões de reais. 242 imóveis da charmosa vila inglesa serão recuperados nos próximos três anos. É um lugar bonito, né? E tem que ser preservado, eu acho legal. Dona Zélia tem uma pousada na vila e vive aqui desde 1961. Ela conta que durante muitos anos as casas ficaram abandonadas e que essa é uma oportunidade de ver a vila transformada. Mas alguns moradores estão preocupados com o andamento das obras. Paranapiacaba foi construída com materiais de primeiríssima qualidade, que hoje nem existem mais. Então a nossa preocupação já é muito grande, porque nós não temos a mesma qualidade hoje de mão de obra e também de materiais. Alguns moradores reclamam ainda da falta de planejamento. Segundo eles, restos de materiais de construção são empilhados num terreno na entrada da cidade. O local vem sofrendo também ataques. Seria um protesto pela demora para iniciar as obras de restauro. O último colocou em risco um dos prédios mais importantes da vila. Foi uma inusitada tentativa de incêndio no Museu Castelo. A casa foi construída em 1897 e abrigava o engenheiro-chefe da Ferrovia São Paulo Highway. Uma contradição, já que a intenção é defender o patrimônio histórico. Nós estamos de luto. Nós já perdemos outros imóveis, também num momento em que algumas pessoas da população se acharam prejudicadas, não satisfeitas. E são perdas irreparáveis. Não existe como repor um patrimônio histórico. Os criminosos arrombaram a porta principal aqui do imóvel e colocaram fogo em poltronas e papéis em vários cômodos, com a intenção de incendiar toda a casa. Para dificultar o combate às chamas, eles também esconderam todos os extintores no sótão. Mas a Guarda Civil Municipal e o Corpo de Bombeiros chegaram a tempo. Além da tentativa de incêndio, os vândalos deixaram uma pichação ameaçando atacar outro imóvel, o Clube União Lira Serrano. A polícia investiga o caso, mas até agora ninguém foi preso. A prefeitura afirmou que vai intensificar as rondas e o policiamento na região.